É ficar, é ficar. Só que antes da gente falar da questão de competição, quando você veio aqui também, eu lembro que você relatou pra gente um problema que você tinha descoberto recentemente, uma questão com a insulina, que até o MUSE te ajudou. Explica só rapidinho o que tinha acontecido e como é que ficou depois essa questão de saúde. Então, eu fiz uma preparação pra competição em 2021 e tal, aí o físico não tava respondendo de maneira nenhuma, carb up não respondeu, eu senti perdendo massa muscular, tá evoluindo, e depois da competição eu comecei a investigar, fazer exames de sangue, poder fazer todos os exames de sangue, de imagem, foi quando eu descobri alguns problemas, fora também o meu corpo que já tava gritando pro socorro. Foi aí que eu falei assim, não, eu vou pausar aqui no game pra poder cuidar primeiro da saúde, porque sem saúde a gente não vai a lugar nenhum. Foi aí que eu fui até no MUSE pra ele tratar alguns problemas que eu tava, e outros também eu comecei a estudar, procurar entender porque meu corpo tava reagindo daquela forma, e quando eu ajustei tudo, já comecei o trampo com o Pacho em março do ano passado. Antes do Pacho, você tava passando com quem mesmo? Eu tava com o Stefan. O Stefan era o Neil Hill, né? É, o Neil Hill eu fiquei pouco tempo, não tinha que fazer preparação com ele não, só um off. Eu até lembrei o pessoal, que o pessoal tava falando, ah, o Neil Hill, o Rafa, o primeiro brasileiro, não, você já tinha trabalhado com o Neil. Fiquei uns oito meses com ele, ele não se adaptou muito bem, né? Cara, pelo menos pra mim, naquela época ali, eu achei que ele não ia ser o treinador pra mim, porque ele não tinha muita atenção, entendeu? Se bem que off, o cara não precisa ficar te babando, mas ele demorou pra entregar uns planejamentos, eu fui relevando, relevando, aí, pô, teve um que ele pediu alteração, pediu atualização, eu falei assim, ah, vou segurar, mandei pra ele, aí passou três, uma semana, duas semanas, três semanas, um mês, aí eu falei assim, ah, não tô com o cara, né? Quer dizer, ele não tá comigo, eu tô com ele, aí eu falei assim, ah, vou procurar outro. Que vê se o cara quer abraçar o projeto de verdade, né? tipo assim, o cara tem que acreditar em você. Isso, o cara acreditar em você. Exatamente, eu não senti essa coisa recíproca, porque você tem que acreditar do treinador, seguir tudo que ele vai passar. O treinador também tem que acreditar no cara. Exatamente, eu não senti essa troca com ele, mas ele é muito bom. Sim. Eu aprendi muita coisa com ele, em questão de gestão, de saúde intestinal. Aquela paradinha do vinagre lá. Isso, é com ele, aprendi com ele. Vocês ficam falando do meu vinagre de maçã, igual de um vinagre. Um shotzinho, um shotzinho. É, o Edoque também é adepto. Pô, eu tomo o quê? Seis vezes no dia. Seis vezes? É. Como é que é? A mesma hora? De manhã eu tomo três colheres de vinagre de maçã, de sopa, com três de limão. Aí eu misturo no copo e tomo. Aí, ao longo do dia, antes de qualquer refeição, eu tomo uma colherzinha de chá. Tomo, daquela abertura no estômago, aí como. Entendeu? É pra digestão. Pra digestão, é, pra digestão. Pô, digestão se sente muito mais leve. Entendeu? Eu sou um cara que tem que comer muito. É. Pô, fica bem suave. Eu aprendi a comer assim com ele, entendeu? Nesse aspecto. Eu acho que todo mundo que passa na outra vida não vai ser inválido. Sempre alguém vai deixar uma lição, um aprendizado. Basta você saber identificar qual é. Entendeu? Foi inválido. Aí você passou com o Stefan, pá? Fui com o Stefan. Aí eu estudei pro Stefan ver esses problemas, aí eu já saí dele ali pra cuidar da minha saúde. Foi quando eu compro, com o Musa. Eu descobri, eu tratei a pré-diabete, que eu tava com a resistência de insulina, pra ele ficar muito alto, no marcador de hemoglobina glicada, tava 6.4, que é o limite, é, entre, assim, você bota lá o marcador. Limite pra você virar um diabético. É. De 5.6 até 6.4, você tá com o pré-diabético. Depois de 6.4, você tá com o diabético. Entendeu? Então, quanto mais alto é esse marcador, mais resistente a insulina periférica que você tem. Então, você pode comer carboidrato, comer, 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 você não vai absorver aquilo. Entendeu? Você tá muito resistente, a tua insulina não consegue chegar nesse glicogênio e jogar pro lugar devido. Entendeu? Então, por isso que eu não tava desenvolvendo. Não conseguia evoluir. Exatamente. Entendeu? E fora outro problema, que eu também tava com o corpo muito inflamado. Aí, era questão de dieta. Uma dieta que não era adaptada pra mim. Eu sempre comi muito limpo. Toda a minha vida, desde que eu me preparava sozinho. Não sei se vocês sabem. Eu ganhei, sim, eu virei profissional, atleta profissional sozinho. Tanto o meu... Você comentou aqui. É. Eu, 2018, quando eu fui fazer minha estreia na classe physique, lá no campeonato, que o Ramon ganhou lá, o overall, eu fiquei em segundo, eles tavam dando um blocagem pros três primeiros. Essa preparação era minha estreia, e eu ganhei ela me preparando sozinho. Entendeu? E... Só comida limpa. Só comida limpa. Sempre comi muito limpo. E... 2019, quando eu fiz a minha estreia na... No... No Pro, né? Lá em Portugal, também me preparava sozinho. Então, eu sempre comi muito limpo e funcionava daquela forma. Então, quando eu botei meu físico na mão de outra pessoa, eu... Quando você tava fechado com o treinador, você tem que confiar naquilo que ele passou. Então, assim, uma dieta que não tá adaptada e meus níveis de inflamação ficaram muito... Altos. Então, eu tive que voltar a entender qual alimento que eu consigo me adaptar, que eu consigo... Vai afetar o meu físico, vai deixar mais de boa. Tanto que, hoje em dia, fico fluido muito normal. Tive que estudar bastante até chegar nesse dano comum. Também usar os manipulados, certinho, pra poder diminuir os níveis inflamatórios. Foi aí também que foi uma fase bem tensa, porque isso me causou um ganho muito expressivo de acne. Entendeu? Foi até a foto que eu te mandei aí no... Você tava realmente... Inflamado. Consegue colocar e... Inflamado. Inflamado. Coloca a foto das costas dele que tá toda inflamada, toda estourada. E você já tinha tido problema com a acne alguma vez na vida? Jamais. Eu nunca tinha tido. Então, o que você vê? Alimentação mesmo, Doc? Alimentação mesmo, Doc? Então, você vê que não é ergogênico, porque outros níveis, outros marcadores de ergogênico estavam bons. Ok. Estavam ok. Então, que hoje em dia eu tomo muito mais do que eu tô tomando naquela época. de zoado na dieta. Cara, essas dietas que tem gosto de leite, sucrilhos, isso eu não me adapto. O Stefan curte essa parte dos sucrilhos, né, mano? Ele passa pra todo o atleta dele, né? Entendeu. Não dava bem, às vezes... Comida com muita gordura. Ih, comia tudo, não dá nada. É, comida com muita gordura, pacha de amendoim, eu não posso comer nada disso. É acne vulgar, que eles chamam de chame, né? É acne vulgar. Porque ali as inflamações ali parece que... Foi só no meio, né? Foi brabo, porque assim, eu ia treinar nessa época. Por mais que eu ia treinar, eu ia treinar, tipo assim, igual fazer leg, botar um colchonete, nem o leg doía a perna, era as costas, supino. A pressão nas costas com acne incomodava. E nem pensar a blusa branca. É, claro. Que saia cheio de sangue do treino. Nossa. Entendeu? Mas foi estudando, eu aprendi a ler, ler e avaliar os exames de sangue, tá ligado? Uhum. Pra poder identificar como é que tava cada mês. Pô, chegou... Ano passado, eu acho que teve... De 12 meses do ano, eu só fiz exame em 3 meses. Todo mês. É. Todo mês. Todo mês fazendo, podendo avaliar direitinho. A minha esposa também, que é nutricionista, olhava meus exames, chegava no domínio comum. Não, assim tá melhor. Não, esse mês não deu certo isso. Entendeu? Se as pessoas soubessem o quanto a alimentação e os manipulados, eles podem te ajudar, entendeu? Até pra pessoa que tem tendência a ter acne, às vezes ela só joga isso na culpa do ergogênico. É. Entendeu? Mas não é só por aí. É também o estilo de vida que a pessoa tem. Entendeu? Tanto que hoje em dia eu tô tomando bem mais do que nessa época e... De zero. Zero de acne. Graças a Deus. O que de manipulados você usa pra... Te pergunto porque a dúvida mais frequente que tem aqui é... É, só pra você ter uma base. Os manipulados me mantiveram vivo, porra. É, você vê. As pessoas não acreditam muito, né, cara, de manipulados. Entendeu? Não acreditam, cara. Manipulados, alimentação. Acho que se eu tivesse uma alimentação toda cagada e não tomasse manipulados, eu já... Naquela época eu já tinha dado PT, hein, mano? Verdade. É. Eu ia falar o PT da Porto. É muito, pô, é muito manipuladinho, cara. Nessa época eu tava tomando... Você lembra aqui que você usou pra máquina? Cara, muita coisa. Agora de cabeça eu não vou lembrar porque era realmente... Eu lembro que o meu pedido da Oficial Farma passava de 3 mil reais. Caraca. Porra. E a Oficial Farma tem um preço acessível, né? Tem um preço acessível, era bastante coisinha. Preço acessível. É. Seguraram a onda legal comigo lá eles. É. Entendeu? Bancaram o patrocínio. Bancaram o patrocínio. Eu nunca fui pedir até então muito produto com eles. Eu pedi um basicão que ali que tava na minha rotina e tal, passava de 400 reais. Aí eu falei assim, cara, eu chamei lá assim, olha, eu havia uma facadinha aí porque durante alguns meses até eu poder me recuperar. E foi assim que eu recuperei. Pô, que legal. De manipuladinho, entendeu? Mas eu tava numa situação bem crítica. Sim. Entendeu? Mas hoje pra segurar, poder cuidar, uma questão de preventivo que as pessoas hoje em dia esperam dar merda pra poder tratar. Mas a questão preventiva hoje aí eu consigo segurar até com suplementos que tem na Growth. entendeu? É suplementos como cúrcuma. É, cúrcuma longa lá que tem, né? É, então as pessoas acreditam nesse tipo de manipulado, de suplemento, mas são muito bons, entendeu? Ácido alfa-lipólico é excelente também pra você diminuir seus níveis inflamatórios. Chá verde, as pessoas associam o chá verde só como diurético. Emagrecimento, né? Emagrecimento. Não. Entendeu? Vai ver a função realmente do chá verde. Ele jogar toxinas pra fora. Entendeu? Então você fazer um... Começar a estudar foi o que eu comecei a fazer. E foi assim, eu até falei com a minha esposa na época, assim, cara, tá sendo bom porque eu tive que me dar mal, me ferrar, porque hoje em dia eu acabo ajudando meus alunos em consultoria. É isso que eu falava, você agora passa esse conhecimento aí pra todo mundo, né, mano? Exatamente. Tipo assim, quando o cara começa já se queixar de alguma coisinha ou então já chega na consultoria com uma coisinha, assim, calma, vou tirar o pé do acelerador. Ah, mas vou parar de tomar. Não, não vou parar de tomar. Você nem pode começar a cortar do nada até a testosterona. Vamos começar com isso, com isso, com isso. Caramba, eu tô... Mas vou gastar mais dinheiro com... Manipulado, né? Manipulado do que com ergogênico. Eu vou assim, tá bom, você quer ter um shape maneiro mais cheio de espinha ou ter um shape maneiro, pô, limpinho, com a pele lisinha? E por mais tempo, né, mano? É, e por mais tempo, entendeu? Então, assim, a pele ficou... Acho que tem uma foto aqui da pele. Como é que ficou? Zerou, né, mano? Zerou, ó. Caralho. Deixa eu mandar aí, ó. Aqui. Ficou zeradinha, nem marca, nem nada. E geralmente, quem tem a pele escura fica mais marcado, né? Caralho, dá três vezes o tamanho também aqui nessa foto. É, e a densidade veio também, né? Manda aí, Grudex. Coloca pra galera ver, por favor. Pô, mano, e o psicológico, que você tava ali sem shape, que você tinha que brecar tudo, fudido, cheio de acne, nem o cacete, mano, e a cabeça? Cara, essa aí. Essa expansão aí, tá bom, meu zinho? Porra! Isso é louco. Vai voar. É, a pele realmente... Deu uma limpada boa. Entendeu? E não ficou mancha, né? Não, não ficou mancha. Pô, graças a Deus. É foda isso daí, né, porque, tipo assim, mano, uma coisa é beleza, você brecar os hormônios e tal, mas você continuar fudido de saúde, pô, com acne e tal, é pesado, né, mano? Pô, pra dirigir eu tinha que botar almofada, pô, nas costas. Porque é tudo junto, mano, é todos os malefícios juntos, né? Sim. O cara tá, pô, tá bem, tá no chip, tá gigante, ah, beleza, você tá com a saúde ali, não, beleza, vamos levar, né, mas você tá, você tava ali correndo atrás. É, quando fica no superficial ainda, na pele, te afeta muito, né? Eu lembro que eu fui passar o ano novo de 2021 pra 2022, porque assim, eu fui pra Búzula, que é uma região litoriana de São Paulo, lá do Rio, pô, sem tirar a blusa, entendeu? Cinco, seis dias na região de praia, sem tirar a blusa, sem nada, e eu só aguento a... Ainda mais o bodybuilder, né, que é um bicho perfeccionista, né, cara? É, entendeu? Não tira, não tira. Aí eu segurei o jogo mais... Também não saco nem a pau, cara, falo, não, não tô... Não tô bem, não tô insegura. A minha mina, assim, não, tirar foto, não tô bem, não tô sempre... Mas, assim, até hoje, bem, eu não consigo chegar num lugar assim, pode ser de praia, tirar a blusa. Eu fico de boa, entendeu? Paranoia mesmo. Não, não é paranoia não, porque às vezes quer chamar atenção, tá ligado? É, também tem isso. Passar batido, pô, o nego fica apontando, então é melhor pra se ficar... Que foge um pouco do comum. Fica discreto. É, que foge do comum, a pessoa acaba apontando, chamando atenção, né? Aí ia ficar de boa. Mas, assim, graças a Deus, a cabeça ficou boa, por mais que veio tudo isso acontecendo, eu sempre botei na minha cabeça, assim, é uma fase, vai passar. Entendeu? Tentei manter a minha rotina mais... Mas tinha um bagulho, se o Musi deu uma luz no final do túnel, mas isso aqui pode resolver, vai resolver dessa forma, ou, tipo, meu, é incerto. Você pode fazer... Não. Você podia fazer o tratamento que fosse o caralho que poderia dar errado, poderia não resolver. Cara, então, assim, a questão da pré-diabetes, ele tomou até um susto, porque, assim, ele viu meus exames, e falou assim, cara, você precisa mudar a tua alimentação. Urgente. Urgente, vou te passar aqui alguns remédios pra gente começar a reduzir, pra jogar, começar a secretar até glicose pela urina. Forchiga, Forchiga. Não, foi o... Empig... Empoglifo... Empoglifo... Jardense. É a mesma parada. É a mesma parada. Jardense. Aí, beleza, comecei a tomar, aí, assim, volta daqui um mês. Aí, quando eu voltei com os exames, depois de um mês, já, tipo assim, de 6.4, já tava 5.7. Aí, ele tomou um susto. caramba, Edu, 5.6 já é normal. Ele, assim, caramba, Edu, mas o que que você fez? É, assim, pô, comecei a fazer dieta, se for caróber, porque jejum ajuda, tudo isso. Ele, assim, cara, é impressionante, porque tem a... Tem pessoas que vêm aqui com esse mesmo problema que seu, demora 3, 4, 5 meses pra poder reduzir, ainda mais no nível que você tava. E você, pô, um mês já veio aqui, já conseguiu reduzir praticamente, drasticamente. Assim, pô, minha profissão é competir. Atleta. Preparar. Como é que eu vou ficar postergando? Entendeu? Quando você saiu daqui, falou que eu tinha que melhorar, minha alimentação tinha que ter carboidratos complexos, de baixo índice glicêmico, e fazer o aeróbico em jejum, eu meti em marcha, entendeu? Eu comecei a pesquisar tudo que eu podia fazer pra melhorar alimentos. É, pô, canela também ajuda pra caramba a melhorar os níveis de... de glicose, entendeu? Não dá pico de insulina. É, é verdade. A canela auxilia bastante. É, auxilia. Então, assim, tem muita coisinha que tá na alimentação que vai te associado com suplementação, com remédio, que vai melhorar a tua saúde. Foi isso que eu comecei a fazer. Meti bronca e ele se assustou. Ele disse, cara, tá muito bem. Então, vamos começar, dá pra começar até a pensar e voltar a tomar alguma coisa, né? Fala assim, pô, show de bola. Aí, passou lá, meia ml de dura por semana. Fala assim, ah, show, valeu. Agora vai. Agora vai. Meia ml de dura pra dar uma respirada, né? Aí foi assim que a gente começou a meter macho e se recuperar. Quantos meses foi esse tratamento? Quantos meses você ficou assim, out assim? Pra zerar tudo mesmo, três meses, que aí ele me liberou pra começar o trampo com o macho, com o macho. Foi de... dezembro, janeiro, fevereiro. Aí, em março, eu comecei o trampo com o macho. dezembro.